Se fosse seu amigo, você não ajudaria... Irmão, se o cara estuprou alguém, ele não é mais seu amigo. Rapaziada, a gente tem que falar sério aqui às vezes. E tem duas histórias de dois ex-jogadores extremamente relevantes no cenário do futebol mundial que envolvem estupro. Um deles é o Robinho, que foi condenado por estupro coletivo. E eu ainda assim vejo uma galera meio que relevando e levantando dúvidas. Mas será que ele fez? Mas será que foi isso mesmo? Aqui vão uns áudios coletados pela polícia do Robinho falando sobre o caso dele. Isso aí não vai dar em porra nenhuma. Mas peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. Isso aí vai transar, isso aí vai transar. Ela é idioma, a segurança é essa. A gente vai dar um soco na cara dela. A gente vai dar um burro na cara e falar, pô, o que eu fiz contigo? Eu fiz alguma coisa? Oito caras comeramina já eram desesperados. Não liguei, eu vou ser sincero. Alguém gozou dentro, a minha tá grávida. Por isso que eu tô rindo, eu tô até nem aí. Vocês viram aí que tem deboche, que tem menosprezo, que tem total insignificância pela dor da vítima, que foi uma vítima de estupro coletivo. E aí eu queria trazer o caso do Daniel Alves. O Daniel Alves também foi condenado e a gente viu durante todo o processo do julgamento, a defesa dele mudando de versão várias e várias e várias vezes. Saiu a sentença do Daniel Alves, eu não tenho conhecimento jurídico pra saber se foi branda. A sensação é que foi uma sentença branda, uma sentença abaixo do que ele merecia. Mas, de novo, eu não sou advogado, eu não sei. Onde eu quero chegar aqui? Porque hoje o jornal La Vanguardia falou que o pai do Neymar vai pagar um milhão de euros pela fiança do Daniel Alves. E, de novo, eu não sou de jurista, eu não sei se é ético ter uma fiança pra esse tipo. Não sei, irmão. O meu ponto é que o cara é o pai do maior jogador brasileiro em atividade há 15 anos. Qual é a mensagem que passa pro mundo inteiro esse cara pagar uma fiança de um estuprador? Ele bate no peito falando que ele é o gestor de carreira, ele tem um documentário do Neymar na Netflix que ele fala muito sobre gestão de carreira, que o Neymar é uma empresa, que o Neymar é uma empresa. Esse cara está pagando uma fiança por um cara que foi condenado por estupro. Qual que é a mensagem que isso passa pra todo mundo que admira o Neymar, o filho dele? Eu não tô nem colocando isso no colo do Neymar, não, tá? Até onde eu sei, é o pai do Neymar. Ah, mas Pedro, se fosse seu amigo, você não ajudaria? Irmão, se o cara estuprou alguém, ele não é mais seu amigo. Ele não é seu amigo. O cara estuprou, mudou de versão diversas vezes. E nega, e tentou culpar a vítima. Ele tentou falar que a mulher que seduziu ele, e falou que ela tava muito bêbada. Que amigo é esse, gente? E, de novo, ele é o pai do Neymar. Ele é o pai do Neymar. O Neymar, o maior artilheiro da seleção brasileira na história. Um dos maiores jogadores que já pisaram na terra. Essa normalização de ajudar. Ah, ele está ajudando um amigo. O cara é um estuprador que tentou culpar a vítima, que mudou de versão 200 vezes, gente. Não dá pra ter essa normalização. É corriqueiro, é corriqueiro ajudar um amigo. Não é ajudar um amigo, é pagar uma fiança de um milhão de euros para um estuprador. Que é um outro ex-jogador dos maiores que já existiram. Eu entendo que tem muita gente que fica cheio de dedo pra falar disso, porque... Eu acho absurdo, mas isso ainda divide opiniões. Eu tenho certeza que eu postando isso aqui, vou perder seguidor. Óbvio que vou perder seguidor. Porque tem uma galera que acha que é mimimi. Que a mulher não deveria ter entrado no banheiro. Se você acha que eu tô problematizando algo, irmão, desculpa, não tô. Ele representa, o pai do Neymar representa algo muito grande. E essa ação dele de pagar a fiança passa uma mensagem nojenta. E, assim, é uma mensagem que eu abomino e a gente tem que combater. Isso não pode ser mais uma nota no jornal. Não tem como. Isso tem que ser sempre lembrado. O pai do Neymar pagou a fiança de um milhão de euros do Daniel Alves. Isso é inacreditável. O pai do Neymar pagou a fiança de um milhão de euros do Daniel Alves. O pai do Neymar pagou a fiança de um milhão de euros do Daniel Alves. O pai do Neymar pagou a fiança de um milhão de euros do Daniel Alves. O pai do Neymar pagou a fiança de um milhão de euros do Daniel Alves. O pai do Neymar pagou a fiança de um milhão de euros do Daniel Alves. O pai do Neymar pagou a fiança de um milhão de euros do Daniel Alves. O pai do Neymar pagou a fiança de um milhão de euros do Daniel Alves. Obrigado.